Bora fazer esse clássico lindão e perfeito pro ano novo. Vamos fazer a mimosa. Facinho de fazer, bora lá. Vamos pegar aqui o suco de laranja, vamos pegar aqui também o espumante. Eu vou com a chandonzinha brute, mas você pode ir com o da sua preferência. E eu já vou pegar aqui a minha taça flute que eu já deixei no congelador. Que a melhor coisa é você já deixar ali no congelador quando for fazer esse drink. E bora montar ele que é rapidinho. Então vamos lá. É só colocar aqui um terço da taça de suco de laranja e agora completar aqui com o espumante de sua preferência. Simples assim. Agora vamos pegar aqui uma laranja, vou cortar aqui uma rodela e vou colocar essa decoração assim, ó. Tipo um caracol aqui dentro da taça que ele vai dar um visu bem bonitão. Facinho, né? Mimosa é perfeita aí pro seu ano novo. E holy shit, my friend. Mimosa sempre sensacional. Faz aí e posta nos seus stories marcando arroba drinqueiros que a gente vai postar lá no nosso stories. Nham, nham, nham. Bora virar drinqueiro. Aprecie com moderação.